A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Porque eu tô a tua fé Eu vou andando a fé Pela cidade bonita O toque do acrochê E a força de onde vem Ninguém explica Ela é bonita Porque eu tô a tua fé Eu vou andando a fé Pela cidade bonita O toque do acrochê E a força de onde vem Ninguém explica Ela é bonita Verdadeiro amor Você vai onde eu vou Verdadeiro amor Você vai onde eu vou Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite O sol da manhã Mil voltas o mundo tem Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Não diga que não me quer Não diga que não quer mais Eu sou o silêncio da noite O sol da manhã Mil voltas o mundo tem Mas tem um ponto final Eu sou o primeiro que canta Eu sou o carnaval Oh, verdadeiro amor Oh, você vai onde eu vou Oh, verdadeiro amor Oh, você vai onde eu vou É, a cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu A cor dessa cidade sou eu O canto dessa cidade é meu Oh, você vai onde eu vou Transcrição e Legendas Pedro Negri